Vem em cima 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 Meu nome sou Esperança Pedro Penano Eu sou natural daqui da Machixe, faço um negócio. Eu me sinto no dia de hoje, estou livre no meu corpo. O pai me libertou de verdade. Minha barriga estava pesada, o meu útero estava pesado, mas hoje estou livre. Não estou a sentir nada, parece que acabo de dar parto agora. Na minha barriga não tem nada, parece que não tenho tripas, parece que não tenho nada. Estou liberta de verdade. Todas as maldições da geração em geração na minha casa, na minha família. Me sinto que estou livre no dia de hoje. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, pai, por ter me libertado no dia de hoje. O concerto gospel de hoje foi muito bom para mim. Estou livre, estou liberto na minha casa, os meus filhos. Agradeço muito. Espero que não volte para trás, vou para frente. Nasci de hoje, de novo no dia de hoje. Muito obrigado. Nós que estivemos aqui, tivemos libertação. Amada, perdeste, perdeste, se estivesse vindo. Eu, Esperança, recebi libertação hoje, recebi cura com o Pai Apóstolo. O Noro Gabriel Coutano, com a mãe de Enifa, perdeste. Minha filha, onde está a Juizel? Seus estudos estejam abençoados, mas perdeste minha filha. Eu recebi dia de hoje. Minha filha, onde está a Juizel? 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 Obrigado.